Então é isso aí jovens, como é que tá hein, aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech, vamos fazer testes na Xiaomi.eu Então já desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá Versão da Xiaomi.eu 14.0.4 TMS CNXM, tá? É a Xiaomi.eu estável, que o Poco X5 Pro só tem Xiaomi.eu estável, beleza? Então vamos começar os nossos testes, eu tô usando um tema que muda aqui pro layout da HyperOS, mas não é HyperOS, tá? Então vamos lá, questão de fluidez do sistema, tá? Tá linda, tá linda, fluidez, tá maravilhosa Todo mundo sabe que a Xiaomi.eu, ela tem modificações, né? Ela tem o sistema modificado, a central de controle A central de controle é da estilo da MIUI China, ela traz Mi Launcher, ela não traz Poco Launcher Ela já vem traduzida com todos os serviços do Google instalados, então ela é bem funcional, tá jovens, é bem funcional a Xiaomi.eu Então vamos começar logo aqui com o teste de Antutu, Antutu benchmark Ela deu 590.527 pontos Deu aí uma pontuação boa na CPU, tá? E na experiência do usuário Faz duas maiores pontuações que ela deu E aqui ela não aumentou nenhum grau Estranho, não é? E abaixou 5% de bateria Essa aqui eu realmente não entendi, tá? Vamos passar agora para o Geek Bank 6 Geek Bank 6 Eu vou vir aqui e vou pegar O meu histórico E ela deu 872 pontos no single core 2.508 pontos no multi core, tá? Testou tudo aí bonitinho Não teve nenhum erro Aqui os testes de performance Foi bem legal Uma pontuação aí interessante Dado o processador 778G Vamos para o 3D Mark Vou pegar aqui o meu resultado 3D Mark deu 2.425 pontos 4.52 FPS no porcento low, né? Que é a base E em jovens Foi um teste aí bem interessante Apesar que É o teste que está dando basicamente esse resultado aqui no Poco X5 Pro Todas as runs que eu testo, tá? Agora vamos estar dando uma olhada aí no teste de carregamento Eu já gravei ali na bancada, tá? Então vai mudar o áudio aí um pouquinho Então dá uma olhada no teste de carregamento Jovens, vamos fazer aquele testezinho de rede, né? De rede não, de bateria Então vou abrir aqui o charge matter E vamos medir que o consumo Consumo dando em torno de 280, 250 miliamperes Tá? Está calculando aqui o tempo O celular descarregaria em 13 horas e 58 minutos Então agora eu vou pegar meu carregador turbo E vou plugar Pra gente poder fazer o teste de carregamento Pluguei Ó, 67 watts Hypercharge Vamos ver como é que está lá no aplicativo Ó O aplicativo carregando Ó, 6 miliamperes Ó, 6 miliamperes 7 miliamperes 8 miliamperes Ó, está carregando bem Isso aqui, Jovens É o que que acontece? Ah, sim Você não está carregando nada Não, Jovens Ela tem um limite aqui, ó Não sei se vai dar para você ver De 6 mil miliamperes Tá vendo? Então quando passa Ele fica assim Então 7 miliamperes 7 miliamperes Ele está carregando bem pra caramba Está no talo o carregamento Entendeu? Então Está top Está top o carregamento E o consumo De bateria também Está bem legal Está bem bacana Certo? Agora, Jovens Vamos fazer o teste de estabilidade Tá? Vou fechar todos os aplicativos E vou fazer um teste de estabilidade Beleza? Então vamos clicar aqui E vamos fazer o teste aí Dois minutinhos de teste 3, 2, 1 Bora! Bom, Jovens Teste de Trotlin É até interessante Só que eu quero pedir uma coisa pra vocês Me recomendem um novo aplicativo De teste de Trotlin Porque o que acontece? Toda vez que ele muda a propaganda aqui Dá Trotlin Isso aí está prejudicando o teste, cara Eu acredito isso Eu acredito que isso está prejudicando o teste Mas o teste de Trotlin aqui Da Xiaomi.eu foi bem interessante Tá? Bem interessante mesmo Então vou parar aqui Então vou parar aqui o teste Então vou parar aqui o teste Bem interessante do Trotlin Só quando muda as porcaria das propagandas aqui É danado Vamos rodar um game Gage Impact Vou rodar Gage Impact Que é um game bem pesado E eu vou jogar Vou rodar ele aqui Pra gente estar dando uma olhada Vamos ver qual configuração Que o sistema vai puxar E outra coisa Eu vou deixar sem corte E ele entrar aqui Pra gente ver o tempo que vai demorar Pra poder iniciar o game Vou clicar em iniciar Vamos ver Eu particularmente não jogo Gage Impact Eu só jogo pra testar Eu não gosto muito de RPG assim Bom, vamos lá Beleza, o jogo entrou até rápido, cara Vou aumentar o volume aqui Pra gente escutar o áudio É que o jogo não entrou ainda Tá no load ainda Vamos aguardar Eu não corto, cara Entrada de jogo Porque a galera olha muito isso, sabe Então Eles gostam de ver o tempo que o celular gasta Pra entrar no game Então beleza Entramos no game E Ó O céu O gráfico Tá interessante O jogo parece Estar rodando em 60 fps Ver se eu acho algum Um cara Pra eu poder Lutar aqui Vamos ver como é que tá o gráfico Aproveitar que não tem ninguém aqui Vamos dar uma olhada Vamos ver como é que tá o gráfico Vamos olhar aqui Gráficos E tá assim, ó Tudo médio pro baixo, tá? Por quê? Porque o celular, Józio, é aquele negócio Eu vou colocar aqui A... Eu vou colocar aqui em média A... Média Eu vou colocar tudo em médio Só pra gente ver, tá? Desfoque de movimento Vou colocar Baixo Tá? E vou deixar assim Concentração de pessoas Ligado Vamos lá O jogo parece Que tá rodando melhor Depois que eu modifiquei Tá? Então Cadê o... Tem um fail ali Não, tem não Então o jogo Tá rodando belezinha, cara Deixo de impacto É um jogo Muito pesado Eu... Eu já matei a galera Que tava aqui, cara Vamos lá Vamos lá Alguém aqui Beleza Bom, Józio, o jogo Tá rodando bem legal Eu não vou encontrar inimigos Eu matei os inimigos Dessa parte Tudo aqui já Mas... Tá aí, ó Profundidade de campo Tudo rodando Belezinha Tá bem legal Bem legal mesmo Ó Bem legal, bem legal mesmo Jogou rodando macio, ó Sem legs, ó Eu fico pensando, né, gente Tem gente que fala assim comigo Nossa Mas meu Poco F5 trava Meu Poco X5 Pro trava Aqui não sei o que, jovens Olha o celular rodando Geisha Empath, cara Ah, Ciro Mas é uma Custom Room É, Józio É uma Custom Room É uma Custom Room Mas é uma Custom MIUI Que é baseada na MIUI Indonésia Então ele é baseada A Xiaomi Ponto A Ela é baseada Basicamente Numa ruim estável, tá Então Essa questão, Józio De De A A A ruim não A ruim não É Bugar o aparelho Essas coisas assim Isso aí, velho Isso aí é meio relevante Tá, então Rodando Geisha Empath Normal aí No talo Sem precisar fazer nada No talo não, né Uma configuração Bem aceitável aí Pelo dispositivo Mas é isso aí Bom, Józio Me conta aí O que vocês acharam do vídeo Quem gostou Dá o like Inscreve no canal Grande abraço a todos vocês Fica com Deus E tchau E tchau Música Música Legenda Adriana Zanotto